A Unidade Móvel de Atenção à Saúde Animal, mais conhecida como Castra Móvel, retoma o atendimento nesta segunda-feira. O serviço oferecido pelo Centro de Controle de Zoonose é totalmente gratuito. Confira! O serviço de castração itinerante é voltado para cães e gatos e é totalmente de graça. A equipe volta a atender em 2021 e o Castra Móvel será instalado na Unidade de Saúde da Família, do bairro Vila Piloto. No local, o atendimento seguirá até o dia 23 de janeiro, de segunda a sexta-feira, a partir das sete e meia da manhã até meio-dia e trinta. A castração é feita em cães e gatos machos, acima de seis meses de idade. Esse é o terceiro ano que o Castra Móvel oferece serviços gratuitos para cães e gatos. A equipe orienta que é importante que os donos dos pets fiquem atentos aos cuidados com a saúde animal, principalmente contra a leishmaniose, doença com alto índice de casos na região. O Castra Móvel também oferece outros atendimentos, como vacinas e distribuição de vermífugos, além de orientação a moradores sobre a posse responsável de animais de estimação. Dessa vez, a expectativa é atender mais de 100 cães e gatos de moradores do bairro Vila Piloto. Por conta da pandemia, a equipe orienta as pessoas irem até o Castra Móvel de máscara, seguindo o distanciamento social e evitando aglomerações. É importante levar a cópia do documento pessoal e comprovante de residência do responsável pelo animal. É preciso fazer o agendamento de castração de cães e gatos e isso deve ser realizado apenas pessoalmente no local, junto à equipe do Castra Móvel.